Eu vou conversar agora com a doutora Gabriela Gábia, que ela é da comissão, ela é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Tô secretária. Secretária. É, o vice é o Gustavo, o presidente do Marcel. Então o Marcel, ou seja, ela trabalha mais que o Marcel, que é o presidente, o nosso querido Marcel, que tá desempenhando um ótimo trabalho, o doutor Marcel Bordes Ramos, desempenha um ótimo trabalho na Comissão de Direito do Trabalho, que é uma comissão que é a mais, talvez que tenha mais participantes dentro da casa, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema atual que, na verdade, embora algumas práticas sejam mais antigas do que a gente imaginava, ele ganhou uma reflexão maior com a pandemia e o trabalho em home office. Antes de começar, eu quero te parabenizar, te agradecer por ter aceito o convite. Isso, obrigada. É uma honra participar. As duas, três semanas atrás, uma funcionária se demitiu de uma grande empresa, acho que nos Estados Unidos, porque ela percebeu que estava sendo vigiada. E aí, uma enxurrada de dilemas éticos, moral e jurídicos vem à tona. Por quê? Qual é o ponto, qual é o limite onde o trabalhador tem o seu direito, a sua privacidade assegurada? E é isso que nós vamos conversar sobre isso hoje, né? Sobre isso hoje, é. Essa funcionária, ela estava trabalhando, home office, e aí ela percebeu que... Eu só não sei como ela descobriu, né? Provavelmente por ativação de câmera, de notebook, que ela estava sendo filmada, gravada 24 horas por dia pelo seu empregador. E aí, no momento que ela foi fazer uma pausa para lanche, eles demitiram. Então, assim, isso trouxe vários questionamentos, né? De até que ponto que o empregador, ele pode, de fato, controlar essa jornada de forma remota. E como que ele vai fazer esse controle? É, vamos lá. Há pontos aqui. Nós fizemos um histórico, principalmente nos anos 90, a criação de webcams. Essas webcams eram instaladas entre empresas grandes e controlavam os funcionários que nem imaginavam. E aí, você descobre coisa que sempre existiu, mas nunca era falada, como as pessoas vigiam outros nos banheiros. Então, isso devia acontecer de uma maneira exponencial dentro das grandes empresas dos Estados Unidos, que é uma enxurrada de ações de assédio lá. E, assim, hoje em dia, os computadores, eles já vêm com uma trava, inclusive, para você ficar com a câmera desligada, porque você não sabe quem está acessando. Imagine quando criadas essas webcams, onde as pessoas desconheciam a tecnologia, espalhadas pelas empresas, através do que não se sabia. Então, isso não é uma prática que ocorria, assim, de uma maneira, olha, surgiu agora. Certamente, ao longo dessas duas décadas, tem acontecido. Porque aí, a gente tem uma pandemia e uma modificação no trabalho. O trabalho, ele deixa de ser presencial, onde você tem o colega do lado, ele passa sem em casa. Em casa, você não tem ponto de cartão para bater, você não tem um supervisor passando atrás de você, você tem um outro universo. Com filho, com cachorro, tudo mais. Então, a sistemática de trabalho, ela muda, porque se toca o telefone, você atende. Se toca o interfone, você tem que atender. Sim, sim. Principalmente para a mulher, né? Principalmente para a mulher. Na pandemia, a gente sabe que para a mulher foi a dupla jornada. É, e aí o judiciário, provavelmente. Por isso que, até equivocadamente, quando teve a reforma do trabalhista, eu falei, inclusive, e assumo que a justiça do trabalho estava caminhando para o fim. Por quê? Mas a justiça do trabalho se renovou e veio ter uma enxurrada do trabalho. Sim. Principalmente para a mulher. Quando veio a reforma, eu acredito que são dois pontos bem marcantes. A reforma, 2017, que a gente percebeu, ou a gente sentiu o impacto dessa mudança muito grande na trabalhista. E aí, com a pandemia, a trabalhista ressurgiu com força total, porque ali a gente percebeu o quanto que é importante você ter regras e leis trabalhistas, né? Tanto que as MPs eram viradas de madrugada a madrugada e a gente não dormia, a gente acompanhava tudo. Como é que vai fazer com o funcionário? Ele não pode trabalhar. E agora eu vou ter que transferir esse trabalho de forma remota. Isso é para mostrar como o direito é dinâmico e ele resulta dos costumes da sociedade e da economia que a sociedade passa. Até em 2017, com a reforma trabalhista, havia um sistema meio que falido e arbitrário e não era equitativo, não havia um equilíbrio dentro do seu trabalho. E isso estava se perdendo muito. Com a reforma, ela não foi boa, teve direitos suprimidos por um monte de gente, mas ela deu um novo, uma guinada. Ela teve fases, é engraçado, porque quando ela começou a ter a vigência, a gente sentiu muito, né? Porque os trabalhadores tinham muito medo de entrar com o processo e aí a mídia veiculava notícias, ah, o trabalhador foi condenado a pagar milhões para o banco que ele processou ou milhões para o patrão. Então ele não entrava, porque ele ficava receoso, né? Então assim, deu uma segurada, mas aí você vai moldando, né? Você se molda, mas a pandemia, ela trouxe o quê? Uma nova sistemática, um novo jeito de se trabalhar. De tudo, a pandemia virou a trabalhista, sim. E aí os abusos que antigamente eram abusos físicos, quando tinha não pagamento de hora extra, não registro, um monte de coisa, ele passou agora a ser digital. E como você acha que, numa projeção, como você acha que o Superior Tribunal trabalha até o Supremo, porque tem questões constitucionais aí importantes, como você acha que eles vão se manifestar diante dessa? Porque vai chover um monte de ação, porque as pessoas têm um outro problema, as pessoas psicologicamente, depois da pandemia, elas estão abaladas. O que eu vejo de ponto negativo do teletrabalho é simplesmente o fato de você estar conectado ali durante todo o tempo. E a gente sabe que o empregador muitas vezes não tem limite. Então o burnout, eu acredito que com certeza vai ser uma doença aí que vai ter um número maior, inclusive, por conta de tecnologia, porque você não fica desconectado, você vai ficar ali à disposição do seu empregador. Então, inclusive, tem uma MP, que é a MP do teletrabalho, a 1108, que ela está para ser convertida em lei, que inclusive fala bastante de regramentos desse teletrabalho. É, quando a gente conversa aqui, nós estamos falando aqui no resultado de um caso concreto, tá? Não há aqui a imputação do empregador, é uma situação que aconteceu, razão da pandemia, onde o próprio empregador também não sabe qual é o limite, onde ele pode ir, onde ele não pode ir, porque ele também tem as suas contas, as suas preocupações e está gerando também trabalho e tudo mais. Mas o que a gente está colocando aqui é que, no ponto de vista jurídico, que com a pandemia houve um desequilíbrio e uma falta de limite que tem que ser determinada pelos tribunais. Então a jurisprudência, por mais que você tenha alguns regramentos pontuais... Sim, como é que isso será aplicado e entendido nos tribunais? Porque é uma perspectiva progressiva. É muito difícil a gente conseguir ter essa noção, né? Ter essa percepção do tribunal, realmente eu não sei como... É porque é uma perspectiva... A doutrina só vai falar depois dos resultados. Você tem um problema de estar poucos meses de eleição. Uma mudança no país. A volta e a manutenção do trabalho telepresidencial, trabalho remoto, para algumas empresas se manteve. Outros voltaram a ter... A maioria das grandes empresas, eu acredito que elas vão manter esse sistema híbrido, sim. Em São Paulo tem bastante, né? Sim, em São Paulo tem. Mas a minha dúvida, que é uma dúvida que... Que, inclusive, o sistema híbrido não descaracteriza o teletrabalho. Não, são coisas distintas. Eu estou em casa, eu estou em casa. Eu estou lá, eu estou lá. Mas, dentro da SMP, depois é legal vocês darem uma conferida, que eu acredito que ela vai ser convertida em lei. Você está caminhando para isso? A gente tem esses pontos bem específicos de que esse trabalhador ou essa trabalhadora se comparecer uma vez na semana ou quinzenalmente na empresa, não vai desconfigurar esse home office, e vai, vamos falar, né, na linguagem popular, que home office ficou, né? De home office, não. Então, não é porque eu vou na empresa uma vez na semana ou a cada quinze dias que vai desconfigurar esse contrato de trabalho. Esse foi um dos papos que eu tive com o doutor Marçal Ramos, e foi justamente isso, as indagações que a gente falou. Olha, já tem, o Marçal falou, já tem um direcionamento e tudo mais, mas, principalmente, o direito do trabalho, ele também, ele funciona, na verdade, com qualquer ramo do direito, com os casos concretos. Mas, como envolve relação de trabalho, ele vai se moldar, realmente, muito com as decisões. Um caso que acontece nos Estados Unidos, hoje, imediatamente, cinco segundos depois, ele está na rede social. Tanto que esse relato da menina foi divulgado no TikTok. Ou seja... Que foi o que viralizou. Numa rede social, que viralizou e ela atinge a todos. Inclusive, ela publicou a imagem dela na cozinha, que foi o que a empresa teve o acesso. Ou seja, esses abusos acontecem e como é uma coisa... É uma violação de privacidade, intimidade, né? Sim. E aí, por isso que eu falei, essa matéria vai falar do Supremo, que tem preceitos constitucionais importantíssimos. E aí, eu quero imaginar, porque você vai ter um novo... É, o que não pode ter. Um novo ingrediente dentro das ações trabalhistas. Sim, sim. O dano moral, que até então você tinha, mas ele estava meio adormecido. Eu acredito que o dano moral, realmente, vai ser uma mudança grande. É. Porque é complicado o dano moral na justiça do trabalho. Sim, muito complicado, porque às vezes você tem... Então, o dano moral é uma coisa difícil de você majorar. É muito difícil. Ainda mais em relação ao trabalho, né? Então, olha como coisas interessantes... E aí, por isso que eu gosto muito de fazer o programa, porque tem muita coisa interessante. E eu estava... Quando eu conversei com o doutor Marcel, ele estava com uma perspectiva. Você trouxe um dado totalmente novíssimo. Aquela nossa conversa, ela ainda está no ar, porque está pairando, porque está girando. Para você ver como ela vai caminhando, né? E está sofrendo mais um ingrediente. E aí, eu acho que há necessidade de uma questão dessa, talvez, a invocação. Porque você acredita que essa MP vai suprir essas discussões? Não, não. Tem muito tema dentro dessas discussões. São muitos temas, são muitas vertentes. Mas é muito difícil delimitar tudo ali. Eu acredito que, assim, lógico que vai... Pode ser como foi a reforma? Vai caminhando, vai se moldando. Mas eu acredito que venha para ficar. Essa modalidade, a gente vai precisar se adaptar com ela. Eu acho que a gente vai precisar limitar. Limitar. Por exemplo, eles vão ter que criar, aí sim, através de até uma reforma no CLT, alguma emenda constitucional que fale. E uma emenda constitucional, e depois a reforma da CLT com relação ao novo... É, porque ela é totalmente... Desatualizada. Desatualizada, né? Quer dizer, ela é dos anos 40. Comissa, não tem o que... E ela não tinha essa sistemática. Tanto que essa questão de até onde o empregador, ele pode controlar essa jornada, quais são os limites dele? Ele pode ter acesso à câmera do seu computador? Não. Ele pode ter acesso a áudio? Ficar escutando você o dia inteiro na sua casa? Não. E, por outro lado, eu entendo, eu acho que, por exemplo, é um abuso que acaba... E isso a gente fundamenta na Constituição, não é na CLT. Exatamente. Isso aí é uma questão de liberdades, entendeu? E direitos adquiridos que não podem... Ser violado. É violabilidade da... E aí vai contra até o princípio da dignidade da pessoa humana. Por exemplo, eu estou aqui numa toalha e, quer dizer, o cara está exposto a uma tela... É sua intimidade. É, é. É sua intimidade. Então, você tem até o princípio da dignidade da pessoa humana, quer dizer... E aí nós temos também um liame, isso aí é uma coisa muito complexa. Porque nós temos aí, por exemplo, um empregado que pode passar o dia inteiro na praia e trabalhar durante três ou quatro horas na madrugada, produzir a mesma coisa. Existem sistemas nos computadores que eles fazem esse controle, né, do que você, por exemplo, está clicando, sites que você acessa, documentos que você abre. Então, esse computador, ele é monitorado pela empresa. E se o computador for seu? É, aí tem esse grande problema. Muitas das empresas... Porque o ideal é a empresa fornecer. Mas ela não é fornecer. Em muitos casos ela não fornece. Ela não tira. Então, o ideal é a empresa proporcionar todos os equipamentos para esse trabalhador prestar o serviço dele. Não, isso nós estamos falando de uma perspectiva em filme de Hollywood. Ou se você trabalha na Apple... É, nas grandes empresas funcionam dessa forma, né? É, mas se você trabalha na Apple ou na Google, que eles vão te dar um notebook... Ou empresas que não tem uma gama enorme de... Um banco, por exemplo, não vai funcionar. Se ele tiver... Ele acabou com as agências, mandou funcionários embora, passou todo mundo para casa. Ele não vai arranjar mil e quinhentos notebooks para dar para funcionários. Ele fala, geralmente, você tem computador. Nas grandes empresas, eles fornecem esses computadores. Esses computadores têm... Eu não sei se é um aplicativo, né? Mas tem esse monitoramento que você controla tudo. Tudo, tudo. Mas não pode controlar. Não pode ter acesso à câmera, né? Você não pode ser vigiado com vídeo e áudio. Mas ele monitora tudo que você faz ali. Então, mas nós estamos falando de alguma coisa nova. O que importa é a produtividade. É, a produtividade. Não a... Porque lá dos princípios... Ele nunca foi desenvolver trabalhista nem nada. E aí a outra coisa que vai ser desconstruída também. Os princípios lá... É até só para... Os princípios lá do direito do trabalho era a habitualidade. Entre outras coisas, vocês tinham lá os cinco princípios do direito. Para configurar uma relação. Para configurar uma relação com o pessoal. E agora, por exemplo, se eu tiver a produtividade, a habitualidade de trabalhar e meu trabalho tiver... Outra coisa é você presenciar uma das presenciabilidades que estava lá nos princípios do direito do trabalho. E agora? Eu acho que eu ainda levanto um ponto mais, talvez, que a gente não tenha parado para pensar. Quem me garante que é você que está trabalhando atrás desse computador? É por isso que é uma necessidade... A pandemia é um divisor mundial em todos os campos. Na verdade, ela acelerou algo que ia demorar uma década para acontecer. Então, ela veio e, na verdade... Praticamente obrigou todo mundo. Matou alguns sistemas econômicos existentes. de comércio e tudo mais, que já estavam respirando e ela praticamente matou. E, por outro lado, ela criou um outro tipo de relação de trabalho, por exemplo, novas profissões e não deu... E a sociedade brasileira não teve tempo ainda... É que foi tudo muito rápido. Ainda de produzir os seus limites. Então, eu quero ver como essa questão é como... Sei lá, os órgãos representantes das classes, como elas vão fazer e como elas vão ingressar em juízo para realmente ter essa reforma muito importante. Porque não adianta mudar... Eu acredito que, assim, além da MP, que talvez seja convertida, vai precisar ter um contrato de trabalho muito detalhado. Outra coisa muito importante. O contrato de trabalho sempre foi muito básico. Sempre foi. Anotou na sua carteira de trabalho, pronto. Vem o quê? O contrato de experiência e aquele contrato padrão. Sim. E outra coisa, mesmo que não seja CLT, o contrato de prestação de serviço também vai ter que ter... Tudo vai precisar ser totalmente detalhado, completamente detalhado, nos mínimos detalhes. É, eu acho... São temas... Assim... Por exemplo, vamos lá. Você trabalha home office, né? Você foi contratado para uma empresa aqui em Santos. E aí você resolve, como você já está num sistema de casa, trabalhando de casa, vou mudar. Vou morar agora em Mato Grosso. Tá? E a empresa, do nada, vai mudar o seu contrato de trabalho, vai te avisar e vai falar... Bom, volta. Quem arca com esses... É... Isso... Certamente a empresa sofrerá uma ação... Então tudo vai precisar... Você vai precisar montar esse contrato de trabalho com N cenários. É. E... Para a empresa tentar se blindar ao máximo e o trabalhador também conseguir ficar resguardado. Eu penso que houve uma mudança tão grande econômica que atingiu o indivíduo. O indivíduo foi totalmente alterado. Ele é psicologicamente abalado e é real, não é invenção ou choradeira. Muita gente perdeu o emprego ou não está no emprego ou está numa pressão... Sofreu uma pressão muito grande por estar trabalhando em casa, enfim. E o indivíduo se alterou. Eu acho que vai chegar um momento em razão também da polaridade política e da raiva que imperou em razão de redes sociais e tudo mais, que há uma necessidade de uma reforma constitucional. Uma nova Assembleia Constituinte e os princípios individuais, dado até o artigo 5º e tudo mais, até o artigo 3º com a questão da fome e tudo mais. Mas, principalmente, essas questões individuais, em razão da tecnologia, há uma necessidade de uma alteração toda constitucional. O que nós estamos falando aqui são resultados de casos concretos, de legislações tapa-buraco, que estão tateando ainda em situações que elas não sabem, o Supremo vai precisar se manifestar, mas o Supremo, mesmo se manifestando, há uma necessidade de você alterar uma questão principal, primordial. O indivíduo mudou e o mundo de 88 para cá foi uma revolução tremenda. Então, não só de trabalho, mas questões que você está falando de coisas... Porque você vai lá pentear o teu direito, está claro, mas isso é uma coisa que é mais ampla e essas informações que você está até me passando, vão acontecer casos desses aí. E aí, por exemplo, eu vou fazer um contato detalhado, mas a série até me veta isso. Ah, mas o mundo está diferente agora, ela tem que se adaptar? Ah, mas eu vou arguir uma nulidade porque ela está falando coisa que não tem nada a ver dentro, dentro... Com certeza vai gerar muita controvérsia. Vamos precisar pacificar. É, eu acho que alterar mesmo. Mas vai demorar. É, mas aí vai ter que ter uma força porque, por exemplo, você entra em uma ação nova. Por exemplo, uma mulher que te procura, que é mãe e teve, por exemplo, estava amamentando e teve uma situação dessa. Ela foi mandada embora. E aí você tem diversos direitos ali. Aí você vai arguir alguma coisa, você não tem preceito legal. Aí você vai apelar para o preceito constitucional. Olha, tudo bem, então você que entra com uma ação, você que procure lá entrar na sua classe, que entra com um supremo e tudo mais, e aí com um remédio jurídico pertenente. Aí a outra parte adversa traz três nulidades porque nenhuma daquelas se encaixa no direito que aqui existe. Ou seja, vai bater cabeça, ah, o juiz progressista muda. O tribunal muda, o superior tribunal traz, manda. Sim, você fica numa insegurança jurídica. Completa. E isso está batendo na sua porta, não é mais um campo das ideias. E aí vai uma crítica ao Brasil, o que está acontecendo, é que nós estamos perdendo muito tempo discutindo coisas que já ultrapassaram, as coisas bobas. E o que realmente está importante, está no nosso lado e afogando as pessoas. Que é o ganha-pão, que é o dinheiro, o trabalho, o dia-a-dia. Que é a vida do trabalhador. Que é a vida do trabalhador. E você pode invocar, desde o Adam Smith, que falava que era um liberalista, mas ele falava que para trazer o bem-estar as pessoas têm que ser recompensadas, têm que estar em um ambiente bom de trabalho. entre outras pessoas, outros pensadores. A gente imagina que onde há um trabalhador com uma desconfiança, com medo, como é que ele vai produzir? Não produz. Adoece. Pede demissão. É, e você deve estar, uma advogada, você deve estar vendo isso. Sim, sim, muito. Recisão indireta, pedido de demissão, doenças psicológicas, depressão, ansiedade, burnout. Sim, um momento muito grande. É, é um momento, então, o que a gente passa aqui para o colega advogado que está assistindo o programa, do telespectador também, que às vezes está assistindo e está passando por isso, é um momento realmente de necessidade, de transformação, até da união das pessoas, porque outro dia eu vi um vídeo sobre um rapaz trabalhador, né, e ele é um rapaz da periferia de São Paulo, então ele falou, ó, eu acordo às 5h30, 6h, às 6h30 eu estou no ônibus, chego às 8h, trabalho até meio dia e meio, tenho 30, 40 minutos de almoço, fico até 5h30, chego em casa às 8h, durmo, faço aí. Ele falou assim, eu sou preso, eu não estou no presídio, mas eu estou numa prisão. Um sistema, né? Um sistema prisional. Essa é a nossa realidade. Se você no trabalho, trabalho remoto também, ficar numa sistemática dessa, porque você tem outras atribuições do trabalho remoto. Porque assim, em casa ainda você está sozinho, né? Será? Na empresa, é, será? O que acontece? Mas assim, na empresa você ainda tem o grande problema da doença, né, do burnout, da depressão, da ansiedade, que em casa você não tem um convívio social no ambiente de trabalho como você tinha. O pior é que isso, você tem uma pressão enorme. É. Além da coisa, você tem uma pressão porque você tem que resolver outros problemas. Sim. E às vezes você tem que pagar, chega alguém que você está trabalhando, chega uma conta, o filho chora, o filho fica doente. O vizinho reforma a casa. O vizinho reforma a casa, quer dizer, tudo isso leva a um esgotamento. E a pressão para me cumprir metas, porque, como você não está mais presencialmente, o cumprimento das metas, ela tem que ser, ela é assim, inesgotável, porque as pessoas vão pedindo, as pessoas não ficaram sem horário. E a gente precisa ver qual que é o limite dessa cobrança, né? Muita gente de madrugada mandando e-mail porque estava pressionado ou não dormiu de manhã ou acordou na madrugada, pensamento, quer dizer, ficou totalmente desestabilizado o sistema. E o empregador também sofre com, não é só um empregado, o empregador também sofre com isso, com a insegurança, se o funcionário dele não produz e está passando por toda essa situação e ele tem fornecedor para pagar. Quer dizer, nós estamos falando da cadeia toda alterada. E não é uma coisa, olha, nós estamos fazendo um programa jurídico e tal. Não, é uma coisa que está acontecendo não só no Brasil, no mundo todo. Sim, no mundo todo. Então está na hora da reflexão, né? Então, de um fato que parece bobo, de uma câmerazinha que está olhando, você vê um pouco... Olha a proporção. Nós temos uma proporção. Então, a gente pode falar sobre questões pouco jurídicas aqui, mas a gente não vai sair do lugar, porque a gente não tem nada. Nada. Como que eu vou aplicar algo antigo? Não tem como. Desatualizado. É, como que você vai fazer uma reclamação trabalhista por ser mandado embora? Olha, ela trabalhou tantas horas, bateu ponto. Como que... Quais estão os seus argumentos jurídicos? Até a sua cabeça, né? Você vai precisar virar uma chave na hora de montar uma peça. É, porque os seus argumentos jurídicos, quando você for olhar o que ela te falou, todas as votações que ela falou... Putz, mas ela... Ela ficou... Aí você vai precisar falar... Dois meses em casa. Como é que eu vou falar de... Como é que eu vou requerer um artigo da CLT se... Não, não existe. Ah, não, não existe. Eu estou ansiosa para ver a conversão da MP. Ah, eu acredito... E mesmo assim, ainda vou ter... Eu ainda acho que vai ser muito frágil. Também acho. Eu ainda acho que há uma necessidade... E se você imaginar que a tecnologia, as empresas de tecnologia, elas estão avançando em muitas figuras. Por exemplo, o menino de 18 anos, ele queria ser engenheiro, advogado, dentista. Hoje ele é TI. Porque ele ganha mais dinheiro. E aí o que acontece? Como essa profissão nova, que é a home office também, ela tem que ser regulamentada. Nós não temos. Você pode ter um julgado, outro, de algum tribunal mais progressista, mas chega no Superior Tribunal do Trabalho. Entendeu? Eu tive no doutorado lá um colega que era ministro, ministro Breno, do Superior Tribunal do Trabalho. E ele falava, vocês não têm ideia. Porque tinha um outro ministro que dava aula, era do STJ. Ele falava, ah, entra 1.500 processos por dia para mim. Até lá, por mês, para mim. Ele falou, isso aqui está entrando 2.500 por mês. Isso depois da pandemia? Depois da pandemia. E ele falou assim, por mais que a matéria do direito civil... Não, e nós estamos com os reflexos das temáticas de pandemia subindo agora. Exatamente, foi o que ele falou. Subindo agora. E ele falou, por mais que as matérias de direito civil, a processual civil, sejam mais complexas, aqui... É tudo novo. Ele falou, está aparecendo muita coisa nova. E ele falou, eu estou com muita dificuldade, porque é muita coisa nova de assuntos que a gente não... Entendeu? Que nós estamos esperando o posicionamento do Tribunal. E ele falou, e a gente está aqui tentando, tentando de qualquer maneira... E aí tinha um trabalho de informática, tinha que informatizar tudo. Ele falou, nosso trabalho de informática do TST é melhor que o do... Do Superior Tribunal do Trabalho é melhor que o do STJ. Mas o STJ também está tentando... Quer dizer, tudo diferente. Só que foi dois anos atrás. O mundo era outro. Era outro. Era outro. É verdade. Na verdade, esses aqui são divagações, mas são pontos importantes até. E eu pedi para a doutora Gabriela até fazer um convite, porque a Comissão de Direito de Trabalho é de suma importância, ser presidida pelo meu amigo Marcel, de forma brilhante. Esses temas são muito importantes. E são temas que, como a gente falou, há dois anos atrás estavam... Eram temas que não estavam aplicados no dia a dia. E a Comissão de Direito de Trabalho, presidida pelo meu... De forma brilhante pelo meu amigo Marcel, e tendo a Gabriela como secretária, ela sabe da quantidade de pessoas que aderiram e que estão vindo aqui participar. Então, eu queria até... Inclusive, a Comissão foi extremamente importante nesse momento de pandemia. Sim. Porque nós temos um grupo no WhatsApp e nos momentos de alterações na pandemia, durante o lockdown, foi o grupo do WhatsApp que deu amparo a todos os advogados trabalhistas que estavam ali presentes, porque também nós não sabíamos, né? Eram alterações diárias. Estamos fazendo diversos eventos, fizemos eventos com juízes, desembargadores. Então, é uma comissão muito ativa. Não, e é uma comissão ativa, e eu quero que depois ela se estenda, faça o convite aos advogados, e as pessoas, às vezes, querem participar para tirar, dirimir as dúvidas que aqui estão sempre presentes, estão sempre... E esses foram temas... Na verdade, a Gabriela vai voltar aqui porque nós vamos... Tem outros temas importantes, a gente tem toda uma pincelada de um caso exclusivo, mas que ele vai para o horizonte sem fim, porque o tal novo normal, ele já entrou na nossa sociedade, no nosso dia a dia, e a gente tem que saber ter os meios, os mecanismos de sair disso daí. Infelizmente, o nosso tempo é escasso, nós falamos bastante e temos muito mais coisas para falar. Você está convidada para o próximo programa, eu te parabenizo pelo papel ali dentro da comissão. Peço você convidar os advogados colegas. Estão todos convidados a participar da nossa comissão. É uma comissão muito ativa, como eu falei, e conto com a presença de vocês. Quero agradecer pelo convite. Foi ótimo o nosso papo, adorei. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.